Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece, acontece que já não sei mais, jamais. Vai cheirar, vai sofrer, você não merece, mas isso acontece, acontece que o meu coração ficou frio, nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo, isso não acontece. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Se eu ainda pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Porque tudo no mundo acontece, acontece que já não sei mais, jamais. Vai chorar, vai sofrer, vai sofrer, você não merece, mas isso acontece, acontece que o meu coração ficou frio. E o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. E o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse, mas não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Obrigado.